Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Eu sou uma máquina automática de surpresas Venha experimentar! Eu vou te deixar feliz! Hoje estou triste Estou muito triste Hoje não estou nada bem Eu tenho uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem Muito obrigado, máquina automática! Estou chateado Estou chateado Hoje não estou nada bem Tem uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Agora estou bem É, obrigado, máquina automática O que é isso? Estou irritado Estou irritado Hoje não estou nada bem Tem uma surpresa pra você ficar feliz Vamos abrir Vamos abrir Agora estou bem Obrigado, máquina automática Obrigado, máquina automática Obrigado, máquina automática Muito obrigada, máquina automática Eu me sinto muito bem também Crianças Como vocês se sentem hoje O que é isso? É, página automática Pratântica É, página automática É, página automática É, página automática Um, dois, três, quatro, cinco Tchá! Cinco carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou O mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Quatro carrinhos! Quatro carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou O mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Três carrinhos! Três carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou Um mecânico chamou o reboque e ele disse Acabou a corrida para o carrinho Dois carrinhos! Dois carrinhos em uma corrida Um carrinho se machucou Um mecânico chamou o reboque e ele disse Ah não! É um incêndio! Um carrinho! Um carrinho em uma corrida Esse carrinho faz o olhinho de chegada Um mecânico chamou o reboque e ele disse Onde o carrinho foi parar? Eu estou aqui! Puxa! Tchará! Puxa! Você está tão bonita! Crianças, comportem-se! A mamãe volta logo! Tá bom! Vamos passar maquiagem no papai! Lindo, lindo! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher! Nós vamos maquiar você! Lilás! Azul! Vamos pintar! Que lindo! Shhh! O que escolher? O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher! Nós vamos maquiar você! Branco! Verde! Vamos pintar! Sim! Ah! Ah! TAMAMM! Ah! Hã! Hihi-hihi, ha-ha-ha! O que escolher? O que escolher? O que escolher? Muitas cores, muitas cores pra escolher! Nós vamos maquiar você! Peto! Vermelho Vamos pintar Acabamos Mamãe chegou Querido, seu rosto Papai, está bonito Papai, está bonito Eu tenho um presente Pra vocês Obrigada, vovó Crianças, está na hora de ir Está bem Tchau, tchau, vovó Tchau Oh, não Espere O que houve, senhora? Aconteceu alguma coisa? É que eles esqueceram o presente Eu posso ajudar a senhora Obrigada Poli, a viatura de polícia Vamos lá Uhul Sou uma criatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer, nada a temer Oh, oh, o que será? É uma ovelha branca É uma ovelha branca É uma ovelha branca Espera aí É uma ovelha branca Vou ajudar, vou ajudar Nada a temer, nada a temer Oh, oh, o que será? Tem dois balões lá no céu Pega! Tem dois balões lá no céu Pega! Tem dois balões lá no céu Peguei! Bem depressa eu vou Hã? Onde está o presente? Procure por aí Sou uma criatura Vrum, 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 vrum Vou ajudar, vou ajudar Nada a temer, nada a temer Oh, oh, o que será? Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Bem depressa eu vou Ah, mamãe, eu não consigo achar Talvez nós tenhamos esquecido de pegar o presente Sou uma criatura Vrum, 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 vrum Vou ajudar, vou ajudar Nada a temer, nada a temer Oh, oh, o que será? Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Bem depressa eu vou Finalmente eu consegui chegar! Oh! Aqui está o presente da vovó de vocês! O presente! Obrigada, viatura de polícia! De nada! Eu estou aqui pra ajudar! Mamãe, mamãe! O que é, minha filha? Não, não, mamãe! Eu não sou a sua filha agora Me chame de doutora Eu vou te examinar Ah! Está bem, doutora Mimi Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Vou ver a temperatura Pip, pip, pip Ah! Você está com febre! Coloque um adesivo pra esfriar Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Abra bem a boca Doutora Ha, ha, ha Você precisa beber água Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar, mamãe Sim, doutora Vou ver seus batimentos Ha, ha, ha Tome esses comprimidos coloridos E vai ficar boa Oh! Ah, tchim! Papai, papai Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Vou ver sua temperatura Você está com febre Papai, papai Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Abra bem a boca Ha, ha, ha Você precisa tomar um remédio Está bem, filha Papai, papai Sim, meu amor Precisa ser corajoso Sim, meu amor Escute sua médica Sim, meu amor Te amo e eu vou cuidar de você Oh, e? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah Ah, ah Ah Ahhhh! Ahhhh! Ai! Ahhhh! Mamãe! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Mamãe! Mamãe! Sim, filho! Machuquei meu joelho! Ai! Ohhhh! Faça meu dó dó e melhora! Filho, filho está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Mamãe! 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 Sim, filha Machuquei meu braço Nossa! Faça meu dó dó e melhora Filha, filha está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e passar a pomada Você já vai melhorar Querida, querida Sim, querido Machuquei a minha mão Faça meu dó, dói melhorar Papai, papai, está tudo bem Nós iremos te ajudar Se pare fazer um curativo Você já vai melhorar Tão gostoso Alô, um lobo malvado levou os meus donuts embora Já estou indo aí Não, os donuts O carro da polícia atrás do lobo está Mas o pneu furou, então temos que trocar Aqui vem o ônibus para ajudar Me ajude, me ajude, meu carro consertar Sem problema O pneu vazio precisamos trocar Para novinho em folha ficar Novinho em folha O lobo malvado pegou os donuts Onde ele está Eu preciso procurar Eu estou chegando Eu estou chegando para ajudar Me ajude, me ajude O lobo mal achar Sem problema Deu uma olhada pra esquerda Deu uma olhada pra direita Para cima, para baixo e por todo lado Encontrei ele O lobo malvado pegou os donuts Ele fugiu, mas não pode escapar Ele e ônibus E ônibus de trabalho Me ajude, me ajude O lobo mal achar Sem problema Um pela esquerda Um pela direita Um na frente Um atrás Pro lobo cercar Te peguei, lobo malvado! Isso é nosso! Não pega a gente! Não vai pegar nada! Não vai pegar nada! Não vai! Ai, meu braço! Ai, minha perna! O que eu faço? Equipe de resgate médico Por favor, venha nos ajudar! Resgate médico Alguém se feriu Vamos lá! Rápido! Peguem a ambulância e os instrumentos Vamos lá! De pressa! Essa equipe é De resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Mini motor! Mini enfermeira! Vamos lá! Somos a equipe de resgate médico Legal! A equipe de resgate chegou Vou checar o seu coração Está bem Não se preocupe Vou pegar um curativo Na maleta e pôr aí Prontinho! Essa equipe é De resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Rápida e valente Mini doutor! Mini enfermeira! Vamos lá! Somos a equipe de resgate médico Ele precisa de ajuda também Vou checar o seu coração Está bem Não se preocupe Vou pegar um curativo Na maleta e pôr aí Prontinho! Essa equipe é De resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Rápida e valente Mini doutor! Mini enfermeira! Vamos lá! Somos a equipe de resgate médico De resgate médico Muito obrigada, equipe de resgate médico De nada! Só fizemos nosso trabalho! Rápida e valente Rápida e valente Rápida e valente Descer no escorrega 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 Isso é tão divertido Vamos escorregar e nos divertir Para não se machucar, sente reto no escorrega Desce em segurança, u-la-la Cuidado quando usar o escorrega Vamos descer no escorrega Vamos descer no escorrega Puxa! Tem um montão de ovos surpresa aqui O que será que tem dentro deles? Cinco ovinhos surpresa estão dançando e girando O ovo vermelho Vamos abrir E o que tem vamos descobrir Quatro ovinhos surpresa estão dançando e girando O ovo amarelo Vamos abrir Tem portas de garrinhos aqui Três ovinhos surpresa estão dançando e girando O ovo azul Vamos abrir Tem pequenos faróis aqui Dois ovinhos surpresa estão dançando e girando O ovo verde Vamos abrir Vamos abrir Tem rodas de garrinhos aqui Um ovinho surpresa está dançando e girando O ovo roxo Vamos abrir Vamos abrir Tem luz de emergência aqui Uau! É um carro de polícia Estou pronto para tomar conta do bebê Bebê não chore Com fome está Estou preparando o seu mamá Bebê lindo, meu amor Bebê não chore, entediado está Com essa bolinha pode brincar Bebê lindo, meu amor Bebê não chore, você fez xixi Vamos te trocar, tem uma fralda bem aqui Churubá, churubá, churubá Pebê lindo, meu amor Bebê não chore, está com soninho Pode dormir aqui no seu percinho Pebê lindo, meu amor Uau! Obrigado, pessoal De nada De nada Hoje, Kiki e Mil Mil ajudaram o Sr. Gato a cuidar de seu bebê Vamos dar medalhas a eles Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau